Música Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Elen Cardoso, seja muito bem vinda ao meu canal Bom galera, estou aqui já com minha pele pronta e eu vim trazer pra vocês a resenha dessa paletinha da Ruby Rose Ah é Sweetheart Ai E aí Eu acho que deve ser fofo o coração, né? Acho que é fofo o coração Bom, ela é assim, eu mostrei pra vocês no inbox, tá aqui o link aqui na descrição, tá aqui Tá o link aqui nos cards e na descrição também Então ela é assim E agora a gente abre e eu vou fazer uma maquiagem pra vocês, uma maquiagem só no olho, tá? Porque como minha pele já tá pronta Aí pra vocês verem, também eu tô gravando um chalet pra vocês Então vocês já me sigam lá no meu Instagram, que é elen.cardoso.oficial E aí eu tô gravando um chalet pra vocês com essa maquiagem Bom, ela é assim, ó Então elas são cores básicas, eu gostei muito porque eu já peguei ela só por causa desse laranjinha Que a gente usa muito E agora eu vou fazer a maquiagem pra vocês e eu falo o que eu achei As cores delas, tipo assim, ela tem 32 cores de sombras Então algumas são cintilante, outras tem brilho E aí tem dois primer pra fixar sombra E uma coisa negativa que eu achei é que toda vez a sombra acaba sujando o primer Mas tirando isso, é muito bonito, tem a logo da Ruby Rose E é isso Vamos fazer aqui uma maquiagem pra ver como é que sai Eu já adorei Eu vou começar usando esse marrom Que eu acho que ele é bem... ó Esse aqui Eu acho que ele é bem sutil Então deixa eu pegar um espelho Eu vou começar fazendo a marcação do cônca Você esfuma ela bastante, gente Eu tô usando esse pincelzinho Com as cerdas bem macias, tá, gente? Precisador de sombra E eu venho com o pincel língua de gato E eu vou passar só no meio Porque eu quero ponto de luz Então pra acontecer isso, você passa no meio Esse tom Aí você coloca assim Nossa, gostei Dá um glow E você, gente, só dá batidinhas na sombra, tá? Porque se você arrastar Às vezes tem lugar que sai Então como a gente passou Aquele primer Então ele acaba arrastando depois Pra não ter perigo dele Nossa, gente, eu adorei essa sombra E a gente passa aqui E passa aqui E aí essa cor E aí Passa só aqui, ó Pra dar um destaque nesse dourado E um pouco aqui também Se vocês quiserem, pode contornar aqui, ó Porque é só isso que eu quero Um ponto de luz A ponto dela é assim E aí É só vir Muitas meninas falam assim Que a maior dificuldade na hora da maquiagem É o delineado Bom, eu já tô De tanta maquiagem que eu tô fazendo em mim mesma Eu tô pegando a prática Então Assim A dica que eu dou É vocês sempre, sempre, sempre É... Treinarem Treinarem em vocês mesmas Porque é muito mais fácil Você treinar em você Tá vendo? Eu só tô minha vesga Por causa da luz Prontinho, gente Já colei os cílios Bom É... Vocês acham que já acabou? Não, acabou A gente passa ele embaixo Porque sim, gente Pra dar acabamento na maquiagem Fica muito lindo Você passa o lápis embaixo Então Quem tem olho pequeno Passa lápis branco dentro E lápis preto embaixo Daquela esfumadinha Eu tenho olho pequeno? Tenho olho pequeno Mas eu amo o jeito que O lápis deixa meu olho Então eu passo Lápis aqui mesmo Não tô nem em mim Vem sujo Aí aqui No cantinho externo Eu coloquei É... O iluminador, tá? Então foi essa maquiagem Gente Eu vou aparecer aqui Com o outro olho Feito, tá, galera? Gente Então ficou assim O resultado do olho Posso ser que meus cílios Estejam um pouco saindo? Posso ser? Pra finalizar Eu vou passar Esse batom aqui Da Ruby Rose A cor dele Cor 289 Agora eu vou aplicar A... Pra uma fixadora Lama Que dá mais brilhante Nessa make Bom, gente Ficou assim Ela tem um... Um brilho maravilhoso E eu adoro Música 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 Desejo a vocês Um ótimo 2020 Que Deus abençoe muito vocês Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau